Olá pessoal, sou o professor Alisson Silveira, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unifametro e eu gostaria de convidar todos vocês a conhecer um pouco mais sobre a nossa instituição e o nosso curso. O curso de Medicina Veterinária tem cinco anos de duração, que são divididos em dez semestres, dos quais os oito primeiros semestres são dedicados aos nossos alunos para usarem as disciplinas do ciclo básico e profissionalizante, seguidos no quinto ano exclusivamente por os estágios curriculares supervisionados. O nosso corpo docente é composto por mestres e doutores com expertise nas suas áreas de atuação e atuação no mercado de trabalho também. A nossa matriz curricular é constantemente atualizada e nós seguimos as tendências contemporâneas da Medicina Veterinária, contemplando as diversas grandes áreas, que são clínica médica e cirúrgica de pequenos, grandes animais e animais silvestres, higiene, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, produção animal, reprodução animal e saúde pública. Isso garante uma excelente empregabilidade ao final do curso, visto que os nossos alunos vão estar capacitados e podendo atuar em quaisquer uma dessas grandes áreas da Medicina Veterinária. Além dessas características, o grande diferencial da Unifamédica são os nossos laboratórios modernamente equipados. Laboratórios de anatomia animal, bioquímica, imunologia, fisiologia e patologia clínica. Nós também temos nosso Centro de Medicina Veterinária, que é o nosso núcleo de práticas para atendimento clínico e cirúrgico, além de atendimentos de diagnóstico por imagem e laboratoriais para animais de companhia e animais silvestres. Nós temos também o nosso núcleo de prática em equinos, localizado em Aquirais. Todos muito bem equipados e com profissionais disponíveis para proporcionar a melhor experiência para os nossos alunos. E aí, o que é que você está esperando? Seja o Unifamédico! E aí, o que é que você está esperando?